As fotos mostram as ambulâncias imundas. A maca surge de sangue. É possível ver também que os veículos foram lavados ali mesmo, na porta do SAMU. O presidente do sindicato dos condutores de ambulâncias do estado de Goiás explica que a higienização dos veículos foi feita de forma totalmente inadequada. A chefia obrigou essas ambulâncias a ir para a porta do SAMU, indevidamente, que a gente considera até com crime, que servidores do SAMU fizessem a higienização só com água e sabão, sem nenhum critério na porta da unidade do SAMU. O sindicato denuncia também que a quantidade de ambulâncias do SAMU que estão rodando em Goiânia é insuficiente para atender a demanda da capital. As motolâncias, serviço de atendimento de urgência com motos, deixou de funcionar no final de 2015. As motos estão paradas no almoxerifado da prefeitura e o município deixou de receber quase um milhão de reais do Ministério da Saúde depois que o serviço foi suspenso. Goiânia tem 17 ambulâncias do SAMU. O problema é que nem todas estariam rodando. Segundo o sindicato, seriam apenas cinco. Três unidades básicas e duas de suporte avançado. Os veículos estariam sucateados e sem manutenção. Encontramos ambulâncias do SAMU nesta oficina, na Avenida Leste Oeste, na Vila São José. De acordo com o sindicato, há muito tempo elas deixaram de atender a população. Não foi previsto pelos gestores passados a substituição desse material. Então, acontece, quando você tem um material com quase 10 anos de uso, com os 24 horas por dia, 30 dias por mês, é impossível desse material aguentar.